É... Fudeu! Fala galera, aqui é o Pirex e hoje eu vim trazer pra vocês War Thunder, tá? Esse jogo é gratuito, ele foi desenvolvido pela Gaijin, tá? E ele tem batalhas tanto de tanques de guerra, são essas aqui, como também de aviões, que é dos aviões, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês como é que é as batalhas de tanque de guerra. Vocês podem perceber aqui que eu já tô jogando faz algum tempo esse jogo, tá? Esse jogo, ele tem... Além das batalhas aqui, tu pode pesquisar novos veículos, tá? Deixa eu até mostrar aqui, tá? Eu tô com esses pequenininhos inicial aqui, mas vocês podem chegar a esse ponto aqui. Lógico que tem a parte VIP, né? Que é onde é que eles ganham dinheiro através dessas águias douradas aqui, tá? E cada blindado aqui, tu tem uma modificação que tu pode botar neles. Deixa eu ver aqui... Modificações, cadê? Além da... Tu pode melhorar as esquinas das tripulações, tá? Por exemplo, o artilheiro aqui, pá... E... Pode fazer as modificações no blindado. Melhorar o metrador, o canhão, o pedido da artilharia, melhorar a tripulação, pá, pá, pá... Tudo isso daqui é possível, tá? Vamos pra batalha aqui, pra mostrar um pouquinho mais do jogo pra vocês. Tá. Ele também tem esse tipo aqui, ó. Tem batalhas aéreas, batalhas de tanques... Aí tem modo de simulação... E tem um single player que eu não joguei muito ele, então... Tem muito... Tá. Aqui nós temos o mapa de combate, tá? Aqui nós somos os azuis. Os vermelhos são os inimigos. E aqui os pontos de controle. Quem manter mais tempo esses pontos de controle aqui, vence, tá? Então, vamos escolher um tanquezinho aqui. Tu pode escolher qualquer um dos teus, tá? Como eu tenho esses aqui, que são meio merda assim, sabe? Então eu vou pegar um desse aqui. Eita, vivante se teleportando aqui, peraí. É lagado. Aqui na interface... UUAH! Vocês podem ver aqui embaixo tem... Tem um, dois, três, quatro, 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 quatro... Esse aqui é os comandos básicos, tá? Munição... Meu Deus! Muito ruim de dirigir esse bicho. Tá. No cantinho bem pequenininho tu tem os FPS e o ping ali debaixo do tanquezinho que aparece aqui. Nesse lado aqui sim. Tá. E o mapa... Olha lá, tem gente. Eu falho miseravelmente no início, então se eu morrer... Olha a batalha. Deixa eu ir para quê? Se ninguém chegar atrás de mim... Nossa, tem gente em cima. Dá olha, tem aqui, tem pouco pequenininho. Olha lá, volta. Olha lá. Olha ali a galera já capturou aqui e capturou lá. Como nós estamos capturando... Nesse caso aqui, como nós estamos capturando mais... Mais pontos... Mais pontos... De... De captura aqui é... Nós estamos ganhando... Ganhando tempo, tá? Ganhando pontos. Focadinho... Eita fogo! A Darkman! Corre, João! Vai, 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 vai... Nesses pontos de captura tu pode recarregar o tanque, tá? Como eu não dei nenhum tiro, então não tem nenhum... Vai, tem as montanhas lá, os caras podem ficar por lá. Estou levando um tiro aqui do lado, lá tem um cara. Vai lá, os caras. Nossa, tem muita gente aqui. Sai daí filho, você vai dar um tiro? Vai lá. Ó, mantei um. Tem um carinha aqui que tá... Deixa o outro em da frente né. Pra levar tiro por nós. Ah, fogo da artilharia. Também tem fogo da artilharia também, tá? Só não... Só não... Não fui ainda. Olha ali ó. Olha ali ó. O cara tá... O cara tá da frescura ali. Como é que eu não matei ainda? Nossa senhora. Matei o cara. Não mesmo. Aqui no cantinho... Ah! No cantinho vocês viram como é que é, onde é que pegou. Ui! Corre Bergui. E aí... Se vocês apertarem shift ele vai alternar entre essas duas visões e se clicar no direito ele vai aproximar mais. O tiozinho está atirando em mim. Ah meu filho! Ah, morri. Que coisa séria. Nós temos três respawns. Eu vou respawnar com o outro, só não pode ser com o mesmo. Então eu vou ter que escolher um outro. Eu tenho muito pouco blindadinho. Eu vou mostrar um pouquinho da briga aérea aqui para vocês. Como eu matei bastante gente, eu posso ajudar na briga aérea aqui. Ah, não veio ninguém, atrapalhou o bombardeio. Ah, então não vai ter muita graça. Tem as baterias anti-aérea também, que devem estar aí por baixo. Cadê? Olha lá, tem chante ali, tem chante lá. Vou porra pra cima! Mano, não tem ninguém nascer, pô. Essa aqui é uma brincadeirinha aqui. Agora vamos para diante. Ó, não tem ninguém nascer. Como eu demorei muito para me mexer, já deve ter jeito lá. Ah, estou capturando. Oh, isaупra! Dêaam! Pudu! Tch-tch-tch-tch-tch! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch! Tch-tch-tch-tch! Oh! Tableob sãobo! Depois dessa miserável falha, ainda bem que nós estamos ganhando, né? Olha, meu lugar na equipe 11, eu tenho 11 players Esse aqui tu ganha uma vez por dia, não é sempre que ganha Aqui, as medalhinhas que eu ganhei, estatísticas dos jogadores, registro de batalha, o que aconteceu O histórico do chat da galera Aqui é a quantidade de pontos que eu ganhei para pesquisa que eu tenho E aqui para pesquisa dentro do tanque Bom galera, com isso, esse final desastroso Eu fico por aqui Até o próximo vídeo, deixa o like se gostou Passe nos canais parceiro que eu deixo sempre na descrição E até a próxima, valeu!